Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlanet e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser bastante interessante para a gente explorar um pouquinho das consequências de como a gente utiliza uma técnica em React. Principalmente os efeitos colaterais dela para a indexação de motores de busca, como por exemplo, para você poder indexar o seu site no Google. Então é bastante importante só para a gente pensar e refletir um pouquinho mais como que o React funciona e os impactos que isso traz para o nosso site, por exemplo. Então provavelmente se você tem que se preocupar com SEO, é bem provável que você vai utilizar ou o Gatsby ou o Next para fazer, para construir o seu site. E o que eu vou mostrar aqui afeta exatamente essas duas plataformas, principalmente porque se você está escolhendo elas ali, ela ou o Gatsby ou o Next, provavelmente pode ser que seu projeto tenha que ter um pouquinho mais de atenção aí no quesito indexação do Google. Obviamente o Next você pode criar infinitas soluções, mas uma delas, que ele é muito bom, é para que você seja indexado no Google. Bom, o grande problema, vamos imaginar esse cenário aqui, onde a gente tem uma lista de perguntas e respostas, então tem um FAQ aqui, imagina que eu tenho um FAQ com três perguntas e três respostas. Qual que é o grande detalhe? Para o motor de busca, o que é a intenção nossa que ele visualize? Da forma que está aqui, então a gente consiga ver tanto as perguntas quanto as respostas, tudo de uma vez só. Então para o motor de busca, para que ele consiga indicar o seu site ou essa página do seu site para um usuário, então para o Google conseguir mostrar que a pergunta X tem a resposta Y, qual que seria o melhor formato dele perceber isso? Seria você conseguir tanto ver a pergunta quanto a resposta. E o ver aqui, ela é entre aspas, né? Por quê? Porque o que importa para a gente é que esse HTML esteja presente no corpo da página. Então se a gente der um CTRL U aqui, a gente vai perceber que tanto pergunta 1 quanto pergunta... Aqui na verdade eu pus tudo pergunta 1, né? Mas ele vai estar presente no corpo da página, porque isso é a característica do Next. Porém, se a gente fosse pensar para deixar isso aqui um pouquinho mais fácil para o usuário, então vamos imaginar que a gente tenha um FAQ no nosso site que tenha 30 perguntas. Então para o usuário é mais fácil ele consumir pergunta a pergunta. Então seria interessante para a gente que cada uma dessas possibilidades aqui virasse um acordeon, que é um componente bastante comum. Se a gente fosse pensar no acordeon, o que a gente faria aqui? Provavelmente a gente criaria aqui um acordeon. E aqui eu vou simplificar bastante, né? Então só vou colocar um title e um description. E a gente vai dar um return. Nesse caso aqui, a gente vai retornar um fragment. E eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Então dt, opa, dt, title. Não se preocupem muito com a semântica aqui do HTML, tá? A ideia é a gente pegar a técnica no React, tá? E como que ele vai impactar isso no seu site. Então olha lá. Criei aqui meu acordeon. Então, o que eu preciso colocar para ele aqui, na verdade, é essa dentro dessa estrutura. Então porque eu queria um fragment para poder retornar dois itens, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. Bom, então eu vou começar a substituir esses itens aqui de baixo. Então eu vou ter um acordeon, title, pergunta 1, description, resposta 1. E eu vou agora colocar algumas aqui. E agora eu vou tirar essas aqui de baixo. Então, criei uma abstração aqui para esse problema meu, né? Então, eu tenho um acordeon. Ó, a gente vai ter a mesma estrutura. Vamos trocar aqui. Só para a gente saber. Então, salvei. Então, beleza. Agora a gente tem aqui de novo. Se eu apertar CTRL U, eu posso dar uma olhadinha aqui. Eu vou reparar que essa informação ainda está presente aqui no meu código, né? Então, no código fonte. Beleza. O Google consegue enxergar. E aí, o pessoal de produto da sua empresa pediu para você criar uma animação. Aí você pode melhorar um pouquinho mais. Mas eles querem que quando cliquem aqui no termo, abra o description. Quando você clica de novo, ele fecha o description. Então, para fazer esse tipo de coisa, a primeira coisa que vem à sua cabeça, eu posso usar o state. Então, o state vai ter um set show. O que ele vai fazer? Ele vai usar o useState. E ele começa fechado, porque foi a especificação que te mandaram. E aí, você vem aqui e fala, ah, beleza. Se eu tiver que mostrar, eu vou retornar esse componente. Vou salvar aqui. Olha, atualizou aqui. Agora, eu vou dar um CTRL U e vamos ver o que aconteceu. Então, pergunta... Olha só que interessante. Se eu utilizar essa estratégia para ocultar a informação, o que acontece? Eu não tenho mais o DD aqui dentro do acordeon. Mesmo que eu faça... Então, um toggle é igual. E aqui eu vou fazer um set show current. E retorna not current. E eu chamar aqui... Um clique. Uh, toggle. Então, mesmo que eu tenha o toggle aqui... O que vai acontecer? Essa informação, ela não está presente mais. Então, se eu pegar a pergunta aqui, ó... A gente vai reparar que as quatro perguntas só tem o DT. Então, eu não tenho mais o... O meu DD aqui. Então, qual que é o detalhe? Esse tipo de situação, a gente consegue utilizar quando a gente não pretende utilizar essa informação para indexação. Então, se esse for o caso, você não quer que essa informação seja indexada, essa é uma forma legal de você fazer isso. Outro ponto que é importante, antes de a gente falar uma outra maneira de criar essa situação, o Google, ele não gosta de conteúdo escondido simplesmente pelo fato de indexação. Então, ele tem que fazer... O conteúdo tem que fazer sentido para a usabilidade do usuário. Então, tem que ser um conteúdo que seja relevante para o usuário. Então, por exemplo, alguns sites que querem medir o engajamento do site, o que eles fazem? Eles criam uma página com conteúdo longo e aí no meio dos parágrafos ali, eles colocam um botão para você clicar e ampliar essa visualização. Isso está ok de acordo com o Google, por quê? Você não está ludibriando o usuário, escondendo o conteúdo para ser indexado. Então, isso é bastante importante. Isso era bastante comum no passado, era uma técnica conhecida como Black Hat, né? Então, para você começar a colocar algumas palavras e se posicionar melhor no Google, né? Mas, hoje em dia, o Google é muito inteligente nesse sentido. Ele vai entender que você está querendo bypassar uma experiência de usuário e vai penalizar o seu site. Então, olha só. A gente já viu a consequência do que a gente vai ter aqui se a gente utilizar essa estratégia. Então, qual que é o adequado aqui? A gente precisa manter essa estrutura. Então, eu preciso manter o DD presente no meu HTML. E aí, o que eu tenho que chavear aqui? Eu posso chavear, por exemplo, o estilo. Então, eu posso vir aqui e falar, ok, eu quero mudar esse estilo. O que eu posso fazer? Posso usar um display. E se for show, eu vou mostrar block, caso contrário, escondido. Aliás, eu acho que eu fiz o contrário. Devo ter feito o contrário. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Na verdade, eu errei, não é? Hidden. É none. Então, você mostra ou nada ou o seu componente. E aí, o que acontece? Se a gente quiser olhar aqui o componente. Pergunta. Então, olha só. A gente tem um pergunta 1. Ele está só com o display none. E a gente percebe que ele vai ser renderizado para o Google. Porque o Google vai ler o HTML aqui e vai perceber que esse conteúdo faz sentido. Então, situações quando a gente tem esse cenário, o adequado para a gente trabalhar isso, ao invés de chavear, como é bastante comum a gente fazer em React, é a gente chavear o estilo dele. A visibilidade no estilo dele. E existem alguns nomes para isso. Então, nesse caso aqui, é uma informação que ela está, por questões de UX, ela está escondida. Mas é bastante comum você ouvir falar também de tabed info. Então, se você pegar um produto de uma loja virtual, por exemplo, se você está criando uma loja virtual com o Next ou com o Gatsby, inclusive, só um detalhe bastante importante, a gente cria uma loja virtual com o Next dentro do Full Stack Master. Então, inclusive, tem até o link na descrição aqui. O que é bastante importante? Se você tem informação em abas, então, se você tem uma tabed information, ou um tabed data, então, os seus dados estão ali, eles têm que ser indexados pelo Google, porque se a informação está ali, especificação do produto, descrição e etc, o usuário pode alternar entre as abas, a informação tem que estar ali para o Google indexar. Porém, por questões de usabilidade, você escolhe mostrar cada hora uma informação. Esse é um cenário adequado para você fazer dessa forma aqui. Se você está fazendo um painel administrativo que não é indexado pelo Google, que você não precisa se preocupar com isso, você pode fazer utilizando a técnica como eu sei no começo do vídeo, simplesmente chaveando a presença desse elemento na tela ou não. Então, isso é bastante importante também. Quando que faria muito sentido a gente utilizar aquela forma de esconder? Se você está criando e não precisa indexar, por exemplo, é legal você fazer daquele jeito. Por quê? Porque como o React sempre replica a informação para o DOM real, então, se você não manda essa informação para o DOM real, que é o que aconteceu daquela outra forma, quando a gente estava chaveando aqui direto com a variável, quando você faz dessa forma, você não está replicando esse componente no DOM real. Então, fica mais leve. Então, por isso que a gente tem que balancear. Se a gente for fazer um sistema que não é indexado, a gente não precisa fazer dessa forma que eu estou mostrando aqui. Se a gente for fazer para uma página que ela precisa ser indexada, você utiliza o display. E aí, obviamente, tem outras formas que você pode fazer. Você pode fazer animação para aparecer, esconder e etc. Então, essa é a dica de hoje aqui desse vídeo. Então, quando que a gente tem que se preocupar com isso e como que a gente pode resolver. Se você sabia dessa situação, deixa de comentar aqui embaixo e fala Pô, eu já sabia disso, já tinha refletido sobre isso. Se você nunca viu esse assunto ainda, também comenta aqui e fala Pô, a primeira vez que eu vi isso, que legal. Vou começar a prestar atenção nos próximos sites que eu criar. E, se você quiser mandar qualquer comentário também, fica à vontade. Não deixe de curtir o vídeo aqui, mandar para um amigo. E eu te vejo no próximo. Valeu, até mais!